Quem é? Ronald. Ronald. Vamos lá, senhora. Será que eu esqueci de pagar você a semana passada? Não, senhora. Eu vim pra pegar a Cindy. Cindy? Sim, senhora. Sua filha. Cindy! Ela tá vindo. Tô aqui. Tchau, mãe. Cindy, nem deu pra eu me despedir da sua mãe. Ela não liga. Algum problema? É claro que tem um problema. Ronald, eu geralmente saio em algum tipo de transporte motorizado, entendeu? Ah, desculpa. É que tá uma noite tão bonita e são só uns dois ou três quarteirões. O quê? Mas eu não vou andando nem morta. Eu não acredito que tenha negociado uma noite de sábado. Afinal de contas, a gente almoçou junto a semana toda. Eu fiquei perto de você no corredor e até fomos comer pizza juntos. E eu assinei pra você no jogo de ontem. Mas sábado à noite não fazia parte do nosso trato. Bob não ligou? Isso não é da sua conta. Cindy, aqui o Bob era um grande jogador de futebol. Mas lá, ele é só um novato tentando se dar bem. Eu sei que tá com saudade. Desculpe. Desculpe? Ah, fui eu que esqueci o carro do meu pai. É que nesses últimos dezesseis anos de vida eu não tenho tido muitos encontros. É quase dezessete. E aí, o que você achou da roupa? Gostou ou é brega? Então, por que chamam você de Big John? Se você quiser, eu te mostro. Jogão, hein? Ah, o que é? Cara, você não trouxe a Cindy? Não. É, eu trouxe. A gente saiu da casa dela juntos. É. Ah, legal. Você não quer tomar uma cervejinha? Claro. Que marca tem? Cara, você é um cara muito engraçadinho. Tá tudo bem? Cara, eu tenho que soltar. É rapidinho, tá? Segura aí. Olha, galera, sem pânico, porque o Big John aqui é um cara altamente responsável. E aí, Cindy? Oi. Obrigada. Oi. A galera tá engolindo legal, né? Olha só. De brega. Passou pra Júlia. Aham. O que você achou?